Muito bom, meus amigos! Hoje, dia 31 de outubro, Haddad, você tá bem? Tudo bem, e você, Luiz? Hoje tô maravilhoso! Dia de Halloween ou dia de que, Haddad? Dia do Saci também? É, dia do Saci. Vamos valorizar nossa cultura brasileira. Exato, os 19 anos foi criado o dia do Saci pra valorizar o folclore do nosso país. Mas é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, Haddad? Bom, Luiz, eu espero que você não tenha interrompido a minha tarde de atendimentos pra falar sobre Halloween ou dia do Saci. O que nós temos de bom pra hoje? Calma, Haddad. Agora, que horas são aí no seu relógio? Exatamente, 18 horas pontualmente aqui no nosso relógio. Muito bom! 18 horas é um dia bom pra gente fazer o sorteio de que, Haddad? Bom, hoje nós vamos presentear a comunidade BIP. Agora, Luiz, antes de falar o que nós vamos presentear, com o que nós vamos presenteá-los, vamos contar o porquê que nós vamos fazer esse sorteio. Pois é, estamos aí ainda no mês de comemoração dos nossos quatro aninhos de BIP. Exatamente, começamos lá, piquititico! E já somos hoje mais de 15 projetos, 20 mil BIP, percebendo que a média e a metade deles, colegas psiquiatras, e estamos crescendo nas nossas outras áreas, falando sempre sobre neurociência. Certo, Haddad? Certíssimo! E nesse sentido, pra gente democratizar o conhecimento, nós fizemos um convite. convidamos, Luiz, todos os membros das nossas redes sociais pra trazerem novos membros para os nossos dois grandes canais, que são... O Psiquinews, arroba Psiquinews, e o arroba EADBIP. O Psiquinews, né, pra população leiga, e o EADBIP pros nossos profissionais da área de saúde. No Instagram, certo, Haddad? Exatamente, dois canais 100% gratuitos. E aí, cada membro que trouxesse três novos membros tinha aí a sua inscrição no nosso sorteio. E o que será, Luiz, que nós vamos dar de presente para os nossos BIPers? Muito bom! Então, nós vamos dar três anuidades pra três BIPers diferentes do BIP Premium, que é o Combo, que inclui, inclusive, acesso a tudo que foi publicado, ao acesso integral ao pessoal do NEI, do STAL, lá nos Estados Unidos. São 2.500 horas de atividade. É tempo pra chuchu, pra ficar lá se divertindo, fazendo, passando a sua vida toda, em vez do Netflix, ficar lá estudando neurociências. O que você acha, Haddad? Eu acho excelente, mais do que isso, né? A pessoa ali que participa do Combo Premium, ela tem um pouco o gostinho de viver o núcleo do BIP, porque foi dali, do Combo Premium, que o BIP nasceu. Foi o nosso primeiro produto e foi com muito carinho que nós lançamos essa plataforma e nós temos o orgulho de dizer e enfatizar que é a maior plataforma de ensino em língua portuguesa de neurociências. Muito bom! E esperem por novidades a partir de janeiro de 2023. Luiz, fica quieto, não conta nada. Tá bom, então, pera lá. Agora vamos lá, vou compartilhar minha telinha aqui pra mostrar como é que a gente vai fazer isso, meu amigo Haddad. Aqui, ó, o seguinte. Vou no meu desktop 3, eu aqui no meio de 3D. Luizinho, direto da sua nave espacial encaiada, vai tentar fazer o seu pedido. Deixei até a barba crescer pra esse dia, cara. Olha só. Vamos lá. Você tá vendo aí minha tela, Haddad? Estou sim, vamos lá. Você tá vendo o sorteador.com.br? Exatamente, sorteador.com.br. Deixa eu pegar a lista aqui. Não, eu tenho a lista aqui. Haddad, você vem chorando e já vem com o pelo pronto, meu filho. Aqui, ó. Nós temos, então, todos que chamaram 3 pessoas. Ao todo, temos 207 bippers participando desse sorteio nesse momento. Então, pra você, Haddad, pra eu te explicar mais ou menos como é que funciona essa coisa de tecnologia, o que a gente faz? A gente entra num site aqui chamado sorteador.com.br. Não, não temos conflito de interesse. Não fazemos parte do sorteador, mas é um site bem legalzinho. Vamos sortear quantos números, Haddad? Três números. Três números. De um a quanto? Vamos ver se a sua memória tá boa. Ah, não tá tão boa assim. 207, se eu não me engano. Deixa eu ver se a minha tá boa. A sua tá ótima. Peraí, peraí. 207. Muito bom. E vamos sortear aqui ao vivo pra não falar que teve marmelada. Se sair seu nome, você já sabe, hein? Mostrar resultado em ordem crescente. Gostei disso. Visualizar o resultado somente ao clicar. Não sei o que que é. Adicionar a contagem regressiva. Gostei do estresse. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Sortear agora. Vá, vamos... Ih, cinco, quatro, três. Gostei do estresse. Dois, um e... Sorteador.com.br. Para de fazer propaganda aqui, meu. 120, 136, 186. Foi bingo, Adair. Quem será que levou? Vamos lá. Vamos lá. 120. Cadê você, meu filho? 120. Lipoceabra. Vamos ter que descobrir quem é o Lipoceabra. Vamos ter que... Vamos stalkear o Lipoceabra aqui. Deixa eu salvar aqui no meu bloquinho de notas. Aqui é tudo tabajara, tá? Tudo feito homemade aqui na minha casa. Vamos lá. Agora nós temos um outro número. Qual é o outro número? Aqui, peraí. Eu stalkeei aqui o Lipoceabra. Opa, quem é o Lipoceabra? É médico da Universidade Federal Fluminense. E psiquiatria no Instituto Felipe Pinel. É lá do Pinel, do Rio de Janeiro. Então, o Lipoceabra. Você acaba de ser contemplado com uma inscrição 100% gratuita do Combo Prêmio Válida por um ano. Muito bom. Bem-vindo ao Bip e ao Stalzinho. Vamos para o próximo, então, o senhor Stalker. Nós vamos para o próximo. E o próximo é o 136. Vamos lá. 136, 136. Reg Barone. Vamos lá, o senhor Stalker. Por favor. Quem é Reg Barone? Reg Barone. Reg Barone. Estou curioso. A gente não tem o dia inteiro, viu, Haddad? Se você puder, a gente... Olha só, essa aqui está mais... Está mais privada. As informações estão no modo privativo. Está escrito só Renata Barone. Bom, já ajudou. Então, Renata Barone. Deixa eu anotar aqui. Renata... Agora, vamos continuar Stalker. Vamos lá. Vamos procurar no Google. Renata Barone. Quem será você, dona Renata? Esse nome não é estranho. Vamos lá. Renata Barone. Oi, só não divulga o CPF endereço, hein? Por favor. Renata Barone. Ei, espera aí. Mas tem mais de uma. Agora me complicou. É, Renata. É... Desde candidata a prefeita aqui... Ih, tem muita gente. Então, espera aí que vamos para o próximo número. Vamos entrar em contato com ela pelo Insta. Vamos lá. E qual é o próximo número? Vamos ver se a sua memória é boa, sem olhar. Vamos ver qual que era? 186, não é isso? Pô, será? Ih, você está certo, Haddad. Caramba, às vezes até que você acerta as coisas, hein? Está vendo? 186. Meu amigo, doutora Natália Campos, não acredito. Natália Campos. Essa é Biper Raiz, hein? Essa é Biper Raiz. Interior aqui de São Paulo. Vê se eu estou falando... Vamos ver se é ela mesmo, né? Eu acho que é. Se for, é... É ela mesmo. É a Biper Raiz, Natália Campos. Natália está com a gente. Natália acaba de ser contemplada com a inscrição por um ano como prêmio lá de Limeira, Natália. Isso, e Natália, você que já está inscrita, fica tranquila que você acabou de ganhar uma extensão de mais um ano quando acabar a sua, porque você sempre está com a gente. Você é Raiz de Verdade. Admiramos muito o seu trabalho aí também, Nat. Muito bom. Ela foi salva pelo Underline, viu? Porque tem uma doutora ponto Natália Campos que não tem nada a ver aqui com a nossa Natália Campos, Biper. Mas é essa mesmo que você está vendo aqui. É essa mesmo aí, Underline. Ah, olha lá, hein, Adade. Pode checar lá. Os stalkers de plantão, pode checar. Então, tá bom. Então, deixa eu salvar aqui também para eu não perder nada. Adade, então, acho que desta forma, deixa eu parar aqui de compartilhar. Voltamos aqui, eu e você, conseguimos cumprir essa missão rapidamente. Era só a gente falar três nomes, três pessoas, a gente conseguiu, né, gastar o tempo dos nossos amigos Bipers nessa segunda-feira, Halloween. Reforma Protestante, não foi também? Reforma Protestante também, 31 de outubro. É, muito bom. Halloween tem história. Olha, até meu filho, com 10 anos agora, recém-completo, veio me falar a história de como é e o que era, quais eram os santos, como é que foi feito. Um dia era santo bom, outro dia era santo ruim, que isso não era não sei o que, lá, 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 lá. Eu falei, olha, tá mais sabido que é, ó, meu moleque. Tá bom. Luiz, para de enrolar que essa semana é curta, só tem quatro dias úteis e a galera quer saber de objetividade. Peraí, hoje é segunda, mas tá com jeito de quinta, hein? Exatamente, quarta-feira é feriando. E vamos fazer mais um convite, nossos amigos bikers aqui de São Paulo, o Bip Bike tá sendo inaugurado terças, quintas e sábados, seis da manhã, lá na Marginal, né? Na ciclovia da Marginal, certo, Haddad? Nós queremos provar que a atividade física realmente previne os transtornos mentais, aumenta o tamanho dos telômeros, tudo isso provaremos. É, mas a gente não é bom exemplo não, viu, Haddad? Desculpa. Haddad, posso, então, parar de filmar? Posso parar de gravar? Com certeza, Luiz, já cumpriu nossa missão de hoje. Bipers. Pessoal, grande abraço para vocês aí, Bipers. Obrigado por participarem da nossa comunidade. Peraí, peraí. Por acreditarem em mim, não no Luiz. Não, eu já vou aproveitar. Então, vamos fazer já uns segundos de conhecimento de hoje? Bora? Bora. Bora lá. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, bom, gente. Ciclo com a apologia prática do Stalzinho. Vamos lá? Para mostrar que aqui a gente vai fazer ao vivo. Hoje, os segundos, eu gosto de estudar e ir pedindo alguma coisa, né? Você vai me falar o número e eu vou ir para a página. Peraí, vamos lá. Compartilhar. Vamos falar hoje. É hoje, é hoje. Vamos lá, meu amigo. Fala a página de 1 a 400 e... De 4 até 450, coisa assim. Ah, 136. Qual? 136. Foi o número da Bipers que nós não descobrimos quem é. 136. Bom, eu não vou procurar a página 136, vou procurar do PDF, 136. Olha só onde eu caí. Olha só. Suicidalidade. A ideia, seus comportamentos suicidas provavelmente constituem um processo final comum de várias condições psicopatológicas. Então, vamos ver. Ele sempre tem um quadrinho, pontos importantes e tarefas para casa. Vamos lá, Haddad. Você sabe ler? Por favor, fale para os nossos Bipers. Essa questão aqui é fundamental, né? Aliás, esse livro do Stal é muito prático, gente. A gente super recomenda a leitura, porque é um livro assim, principalmente esses boxes que eles trazem, as tabelas, né, Luiz? Uma coisa bem prática, facilita a nossa vida e muito no dia a dia. Então, com relação à suicidalidade, sempre lembrar qual é as abordagens terapêuticas transdiagnósticas. Porque provavelmente esse paciente com comportamento suicida, ele é um paciente que tem um diagnóstico, mais de um diagnóstico, melhor dizendo, de um paciente com várias comorbidades. Ou seja, é fundamental a gente buscar, então, essas dimensões sintomatológicas, visando esses sintomas, alvos mais prominentes, para a gente conseguir ter uma estratégia terapêutica mais assertiva. Agora, tomar cuidado também, né, pessoal? Principalmente dentro dessas comorbidades, né? Com relação à nossa indicação terapêutica. Às vezes, comportamento suicida, ele chama muita atenção, a gente fica muito focado nisso e deixa de lado, deixa passar outras condições, por exemplo, como síndromes demenciais, às vezes, uso de substâncias, então, que podem ir, que são, né, de suma importância, para a gente conseguir um tratamento holístico, um tratamento completo aí, em um êxito terapêutico. Não é só ficar focado também, claro, que é importante, é fundamental a gente olhar com lucro para a questão da suicidalidade, mas olhando sempre o quadro como um todo. Falou em medicação transdiagnóstica para risco de suicídio, estamos falando de qual, Haddad? Lítio. Lítio, grande lítio. Quem quiser, a gente fez uma aula, quer dizer, a professora Luciana Sarim fez uma aula com a gente semana passada, é só entrar lá, está gravadinha, a gente encheu ela de perguntas, certo, Haddad? Exatamente. Muito bom, Haddad, te peguei aqui no pulo, hein? Você não estava preparado para essa, nem eu, hein? Pensei agora, desculpa, pegar você aí. Olha só que legal ali a frase, deve-se reconhecer comorbidades psiquiátricas comuns em modos com que elas podem delinear um quadro clínico e sua resposta ao tratamento. Então, sempre prestar atenção nisso, porque, às vezes, muitas vezes, o paciente tem uma suicidalidade, está numa fase depressiva, mas é um paciente bipolar, né? Então, toma cuidado para não, de cara, já comprar isso, prescrever um antidepressivo, sem se atentar à história desse paciente, e esse paciente se apresentando aí um componente de suicidalidade importante. Muito bom, então completamos hoje o sorteio e o segundo de conhecimento podemos aí partir para o dia de amanhã, certo, meu amigo? Certíssimo. Um grande beijo, um grande abraço e vejo vocês no próximo canal do BIP. Um grande abraço, pessoal. Até já. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.